Continuando essa correção com o professor Edvaldo, a primeira avaliação de química. Então, nossa primeira questão, como nós vimos, houve um grande número de erros, infelizmente. Aqui, 28 participantes dessa prova e, infelizmente, dos 28, nós temos aqui a nossa estatística. A primeira questão, a nossa estatística aqui, dos 28, apenas 12 acertaram, infelizmente, apenas 12, menos da metade. Triste o negócio desse. A segunda questão, a nossa segunda questão, segundo os ensinamentos do PIA, o que é mais importante do que a aula? O segundo PIA mais importante do que a própria aula, a aprendizagem, é o estudo pós-aula. A alternativa B, o estudo pós-aula. Ficou muito claro na vida do aula e também no exercício que nós fizemos. Nós temos aqui a estatística. Dos 28, 22 acertaram. A estatística dessa questão foi a melhor, a maioria acertou. Correspondendo a 78,6%. Quais as partes que a química é dividida para fins pedagógicos? A fins pedagógica, a química do primeiro ano, corresponde à química geral. A do segundo ano é chamada de química inorgânica, ou fisicoquímica. E a do terceiro ano, química orgânica, correspondendo aqui à alternativa B. B de bola. Química geral, química inorgânica, química orgânica. A estatística dessa questão terceira, a estatística nos diz o seguinte. Dos 28, 18 acertaram. Então, 10 erraram. Um percentual de 64% de acerto. Então, foi um percentual razoável. Mas não é uma questão bem simples. Poderia ser melhor. Então, a quarta questão. Há somente exemplos de transformações físicas em... Alternativa A, queima de uma vela. Primeiro, nós estudamos que toda queima provoca uma transformação química. Eu fui muito claro nisso aí. Combustão e queima, que é a mesma coisa. Provoca uma transformação química. Então, essa alternativa está descartada. Vamos pular B. Letra C. Ferro enferrujando, água congelando. Ferro enferrujando foi um dos nossos exemplos para transformação química. É o ferro oxidando, se transformando em óxido de ferro ferrugem. Então, está descartada. Letra D. Madeira queimando. A queima mais uma vez. Letra E. Folha de papel rasgando. Pão apodrecendo. Apodrecimento é uma transformação química. Nos resta aqui a alternativa D, como a alternativa correta. Luz iluminando o ambiente e água fervendo. Esses dois exemplos são exemplos de transformação física. Nessa questão, a análise dela, 11 dos 28, menos da metade, 39% de acervo. Também, infelizmente, a minoria acertou. Um assunto que, não sei, ela é simples esse assunto. Então, essa quinta questão. Não corresponde ao trabalho realizado. Marca alternativa na qual o tipo de energia não corresponde ao trabalho realizado. Então, o que é a energia térmica? Ligar um ventilador que está conectado em uma tomada. Em uma tomada elétrica, né? Então, a energia térmica, logo a letra A, é falsa. Energia elétrica. Essa aqui é a que não corresponde ao trabalho realizado. A energia correta aí seria a energia elétrica e não térmica.